Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá, tanquinho. Olá, tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós trazemos a Ju Zabluk aqui como nossa convidada. Tudo bem, Ju? Tudo ótimo. Tudo certinho. Para quem não conhece, a Ju é jornalista especializada em saúde, é autora do blog Revolução Quito e tem uma história muito bacana com a dieta cetogênica que ela vai contar hoje para a gente. Ô Ju, para quem não te conhece, como você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo agora? Nossa, eu acho que é a pergunta da vida de todos, né? Quem é você? O que eu vou dizer sobre mim? Eu sim, sou jornalista, vou para quase duas décadas de jornalismo, de internet, mas de uns seis anos para cá eu tenho mergulhado nos estudos do yoga e da sabedoria ancestral. E foi aí que eu cheguei na palio, na parte de nutrição ancestral. Mas, na realidade, eu estudo os oito braços da ancestralidade, né? Então, eu vou estudar dos mantras à filosofia védica, à alimentação, todas as práticas possíveis ligadas à ancestralidade e ao tempo de antigamente. E, então, o que é? Uma estudante de yoga, uma jornalista e uma pessoa que cruzou com a dieta cetogênica e que se espantou com o poder da nutrição, que até então eu não tinha nada, eu não tive nada tão poderoso assim, geralmente pequenos detalhes que ajudam, mas a cetogênica realmente virou a minha vida de cabeça para cima, digamos assim. E, então, fui estudar, fiz uma pausa no yoga, fui estudar a cetogênica e também, então, uma estudante de dieta cetogênica. Tá bom para vocês? Tá ótimo! E, Gil, por que você resolveu fazer a cetogênica? De onde que surgiu esse interesse por esse estilo alimentar? Então, como eu disse, eu já há muitos anos estudando todas essas filosofias e práticas que nos ligam de volta à ancestralidade, e eu conheci o meu divino marido num fórum de dieta palio, que foi lá o primeiro doutor solto lá no Facebook, que nem existe mais. E a gente, juntos, trilhando pelo caminho da palio. E na dieta low carb há muitos anos, lendo solto e tal e tal. E aí, nisso, só que eu não estava melhorando dos problemas que eu queria melhorar, que eram as questões das inflamações e dos hormônios. E pesquisando, pesquisando, pesquisando. Eu fui professora de inglês muitos anos, então eu só pesquiso em inglês as coisas. E eu comecei a ver uma onda nos Estados Unidos da dieta cetogênica. E eu, meu Deus, o que é isso? Essas promessas todas. E como eu já estava comendo um número de carboidratos muito baixo, para mim era muito tranquilo. Simplesmente tirar o quê? O leite. Era basicamente tirar o leite. E eu, tá, dane-se o leite, vamos para quieto. Quieto, quito, o que vocês quiserem. E foi isso. Quando eu entrei na dieta cetogênica, e eu nem estava pesquisando, meninos, assim, ó. Era só, vamos ver qual é. Quando começaram a acontecer as coisas que começaram a acontecer, eu, opa, o que que é isso, meu Deus? E aí eu comecei a pesquisar e me interessar enormemente por isso. Porque eu fiquei boca aberta com o que começou a acontecer na minha vida, assim, inicialmente. Foi, esse foi o início da jornada. E quais foram os benefícios que essa mudança alimentar trouxe para você? Quais problemas ela melhorou na sua saúde? Bah, gente, bah, bem gaúcha, ó. O que que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi que as inflamações desapareceram. E do absoluto nada, sem nenhum medicamento. Meninos, eu tomava muito anti-inflamatório e antibiótico. Porque agora eu tô investigando isso de novo. Vocês são homens, não devem dominar esse assunto. Mas, ou devem, sei lá, nessa segunda fase do ciclo feminino, que o sistema imunológico quase que para, as bactérias, as inflamações começam a surgir muito forte. Da fase lute até a menstruação ali, né? Então, da ovulação até a menstruação. E eu tomava muito anti-inflamatório nessa época. E quando eu comecei a entrar em cetose, simplesmente as inflamações desapareceram de uma hora pra outra. E a fibromialgia desapareceu, as dores desapareceram. E foi isso, assim, a primeira coisa. No segundo, terceiro mês, eu comecei a experimentar uma estabilidade mental, que até então eu desconhecia. Porque eu não sou uma pessoa estável. Eu admito isso, venho de uma família com incontáveis problemas mentais. E eu tive uma vida muito desregrada, né? Eu tive uma vida de muita destruição, até mais ou menos uns 25, 26 anos, com muitos químicos e fármacos e tal. Que aí, até ano passado, prosseguia por ordens médicas. Muitos fármacos por ordens médicas. E as coisas começaram, os efeitos começaram a ser muito grandes. A gente vai chegando perto dos 40, que é a hora de pagar a conta, né? Que eu chamo aos 40 anos, tu começa a pagar a conta de tudo que tu fez. E a cetogênica começou a me libertar desse carma, assim. A me libertar dessa conta horrenda que estava de inflamações, problemas de fígado, de pele, dores e falta de energia. A tal da fadiga adrenal, que eu estava até escrevendo sobre isso antes da gente entrar aqui. E a fadiga adrenal, a fadiga crônica. Depois, por quê? Querendo ou não, eu ainda estou num pós-parto, né? A minha filha tem um ano e meio, a minha segunda filha. E eu engatei uma filha na outra. Então, foi, nossa, o corpo se desfaz, assim. E com a cetogênica, eu podia fazer. É o que os meus clientes dizem. Eu sou um super-homem. Eu sou uma super-mulher. E tu começa a ter muita energia. Esses foram os grandes benefícios iniciais da cetogênica. Ah, excelente. Essa parte da super-energia, pra mim, junto com a perda de peso, é um dos benefícios que eu não abro mão, que são inegáveis. Que me faz querer seguir esse estilo de vida o tempo todo. E, assim, pra mim é relativamente fácil seguir a dieta durante... Durante, acho que sigo a cetogênica, 85% a 90%, 95% do tempo. Porque eu costumo comer muito em casa. E eu moro sozinho e tal. Mas como que é a questão de ajustar a dieta na vida social ou na vida familiar? Você teve que fazer algum tipo de negociação com as pessoas próximas a você? Ou ajustes? Como que foi isso? Ai, que ótimo gancho. Olha, a principal reclamação e justa e empecilho pra cetogênica realmente é quem tem uma vida social enlouquecedora, sabe? Tá sempre comendo fora, com amigos e tem aquelas famílias e a massa do vô. Gente, as pessoas veem, Juliana, a massa do meu avô, o que eu vou dizer pro meu avô? Tu vai dizer, olha, vamos ser honestos aqui entre nós, a grande dica da vida, eu não me lembro quem passou essa dica, quem passou, muito obrigada, mas é dizer que tu tá num tratamento de saúde, que tu tem realmente questões de açúcar no sangue, seja lá o que for, e que o teu médico te receitou isso. Então, eu espero que a família de vocês aceite isso de uma forma de bom grado, sabe? E até tenha, porque qual é a verdade da cetogênica ali? Sempre vai ter carne num lugar, não sei que realmente tu frequente um círculo vegano, de amigos e tal, mas mesmo assim tu vai ter sempre comidas cetogênicas ali no meio. A questão é como que tu vai segurar essa tentação constante. Então, por isso que eu gosto muito sempre de enfatizar, lembra o eslogan do Revolução Quieto lá? Entre pelo corpo, mas fique pela mente. Então, a grande verdade é que tu tem que ter muito firme o teu propósito. E se o teu propósito for só emagrecimento, for só... Ah, então eu vou comer aqui uma coisinha, não tenho problema nenhum, porque amanhã eu emagreço de novo. Se tu tem um propósito maior, que é uma estabilidade mental, a cura de uma doença, alguma coisa nesse sentido, filhos, qualidade de vida com os filhos e tal, a coisa fica muito mais tranquila. Isso é o que eu digo pra ajudar no propósito. Com relação à minha experiência pessoal, é muito tranquilo. Lembra que eu conheci meu marido num fórum palio? O problema aqui em casa foi quando eu enfrentei lá o problema do colesterol na cetogênica e eu tive que tirar a carne vermelha. Daí o meu marido, eu digo, vai fazer teus bife, porque eu não tô mais comendo carne vermelha agora. Então eu tô comendo só peixes atualmente e um pouco de frango às vezes. E na realidade, com filhos pequenos, é muito fácil, porque eles comem o que a mãe manda, né? Coitadinha das meninas! Mas olha só que bonito. As minhas duas filhas até foi uma ajuda pra mim. Eu acho que toda mãe tem que cuidar da alimentação dos filhos. E, gente, dieta cetogênica não é passaporte pro torresmo, sabe? Eu ir pro torresmo industrializado e pra manteiga industrializada. A realidade, eu sempre fiz uma cetogênica com palio. Sempre foi... O meu norte era mais o alimento que eu planto, o sol, a qualidade de vida e redução de carboidratos. Não é pra comer um monte de porcaria que não tem carboidrato. Nunca foi esse o sentido da situação e nem indico isso pra ninguém. Então, as minhas duas filhas, elas têm muitas alergias, porque trouxeram da mãe e do pai. Os dois têm muita alergia aqui em casa. Então, as meninas não podem comer feijão, elas não podem comer leite. Eu tenho uma... A minha nenê, ela é alérgica a um monte de frutas. Então, não foi difícil, não, porque já não fazia parte da família, sabe? E aí, agora, algumas coisas a gente agrega de alguns feijões diferentes, a lavagem dos grãos, algumas coisas assim. Mas sempre muito mais pro lado, digamos assim, uma bela gilda cetogênica, assim. Porque é uma coisa natureba, quieto, é essa ligação. Ou seja, é muito bom pras crianças. E o que eu faço com meus filhos? O que todos os pais deviam fazer, gente? Quer comer porcaria? Ai, na festa de aniversário, vai lá, come, minha filha, fora de casa. A casa, gente, é um templo sagrado. A gente não pode trazer porcaria pra dentro de casa, sabe? E ter esse olhar sagrado, que na ancestralidade era muito assim. Das ritualísticas, do amor pelo jardim, pelos horários, pelo quarto tranquilo. Sabe aquela coisa de não brigar dentro do quarto? De fazer da cozinha um espaço sem telas? Todas essas coisas são importantes. Então, aqui em casa, gente, não tem nada. Não tem pelisquetes, não tem... E nunca teve, nem fora da cetogênica, nem dentro. Foi muito fácil por isso, assim. Porque é muito amor pelas coisas que entram aqui. É isso. Nossa, muito legal. E dois comentários que eu tenho dessa sua resposta bem ampla. O primeiro é que eu gostei dessa questão de que você menciona que é algo médico e tal. Outra coisa que eu gosto de falar no meu dia a dia é que é um experimento. Muitas vezes eu faço experimentos, né? Eu fiz uma semana ovo lácteo vegetariana e low carb. E a outra semana dieta carnívora. E, às vezes, eu tô treinando e falo, essa semana eu vou comer um pouco mais de carbos no pós-treino e ver o que acontece. Então, eu acho que essa também é uma estratégia que eu adoto que também mitiga muitas perguntas de curioso. Às vezes, as pessoas estão preocupadas que você mudou sua dieta da noite pro dia, e vai morrer e nunca mais vai comer o macarrão do avô e tudo. E, na verdade, não. É só um experimento. Tô testando isso por 10, 15 dias. Depois eu vou ver o que acontece. Depois eu reavalio. E isso já... Essa mentalidade já deixa as pessoas um pouco mais tranquilas. E a segunda é que é muito bacana da sua parte, assim, muito sortudo, né? Da parte das suas filhas já estarem nessa casa que consegue saber que nem todas as frutas são boas o tempo todo, que o glúten não é bom, o leite não necessariamente é bom pra todo mundo. E por aí vai, porque em muitas residências com visão mais tradicional, digamos assim, da nutrição, a pessoa talvez pensasse, não, mas como que eu não vou dar um pãozinho pra criança? Tipo, tudo bem que ela não ia nem desconfiar que existe doença celíaca ou alergia a fruta, não sei o quê. Os grãos integrais, as frutas, essas coisas, estão na lista de alimentos considerados saudáveis da maioria das pessoas. Então, elas não queriam nem pensar em reduzir ou eliminar o consumo desses alimentos por parte das crianças. Ai, olha, vou confessar uma historieta breve, muito legal. Foi a primeira vez que eu abri os olhos pras frutas, porque eu tava na palio e eu comia muitas frutas. Quando a minha nenê nasceu, meninos, foi a visão do inferno, porque a criança, na hora de desmamar, que eu desmamei ela ali pelos seis meses, porque o meu leite secou. E daí ela entrou na escola. E aí comecei a dar fruta pra criança e cada fruta a criança vomitava. E a pele estourava. E era criança em carne viva, nenenzinho, tu imagina o desespero da mãe. E aí fui numa gastro especialista em alergias, olha o que a médica me diz. Essa história de fruta aos seis meses é bem coisa de brasileiro. No resto do mundo, é tudo vegetal e legume. É só aqui que ficou empurrando fruta pra suas crianças. E eu, como assim, meu Deus? Eu também não tinha essa visão. É claro que não tinha. E eu vou dizer o seguinte, hoje em dia a minha briga, porque as meninas estudam, a gente mora num lugar abençoado, que as creches públicas são fantásticas. E elas estudam em creche pública e a alimentação é uma porcaria. Porque é o quê? É farinha com mel. Farinha com manteiga. Farinha com não sei o quê. É só isso. Então, eu entendo o custo de uma alimentação mais elaborada. Só que só um pouquinho. Lembra que eu sempre falava da keto de pobre, né? Porque aqui em casa, a gente também não esbanja grandes dias. Vamos começar salmão. Não, bem capaz. Mas, gente, uma aveia para as crianças, um outro tipo de grão, a diversidade dos alimentos, sabe? O modo de preparo, a sazonalidade das comidas. Vou comer sempre mamão. Tá, mas não tá na época do mamão. Vou comer sempre grãos. Tá, mas não tá na época dos grãos, de comer grão. O corpo não precisa. Vou morrer de medo dos carboidratos. Então, mas tem épocas do ano que tu precisa de mais carboidratos. Tem épocas do ano que tu precisa de menos. O jejum mais na primavera. Essas coisas todas a gente tem que entender que isso também formou o ser humano que era nômade e que tinha o respeito às estações e ao corpo e tudo influencia. Então, não dá para ter medo de carboidrato e não dá para ter medo de... Enfim, de nada. Eu vejo muito medo de sair de cetose. Olha, tá, daqui três dias tu volta, não tem problema. Então, até o ajuste de carboidrato. Não estou dormindo, não consigo dormir. Aí eu vou lá e dou um mingau cetogênico ou um leite de amêndoas com linhaça. Não, eu vou engordar. Calma, tu precisa desse carboidrato para relaxar um pouco. Então, é uma relação com o alimento de uma forma meio que médica, meio espiritual, meio natural, que a gente meio que perdeu isso, assim. E que eu gostei muito do que tu falou, de ver os alimentos como um teste de autoconhecimento e como pílulas também de melhorar determinadas situações que tu esteja passando. Não tem nada definitivo. Posso fazer a cetogênica para sempre. Depende da resposta do teu organismo naquele tempo. Essas leis absolutas, elas não existem para absolutamente nada. É incrível, né? A busca pelo absoluto segue na sociedade. É muito engraçado. Ah, que legal, Gil. Gostei muito disso tudo que você falou. Gostei principalmente dessa parte de não ser tão radical, assim, né? A gente poder um dia comer uma coisa que tem um pouco mais de carboidrato, às vezes é necessário. Nem sempre a dieta aqui está boa para todo mundo no longo prazo, para outras pessoas é. E principalmente você falando isso, você que realmente tem problemas de saúde, que foram melhorados pela dieta. E a gente vê muita gente que nem tem tantos problemas assim, que fica muito preocupado em medição de corpos cetônicos ou em entrar na cetose, em seio da cetose, pó de duas gotas de limão na água em jejum. E são coisas que não mudam muito no grande esquema das coisas, mas as pessoas parecem que tem necessidade de se apegar a algum tipo de pílula mágica para seguirem em frente, né? Gente, vamos entender que a gente está vivendo num mundo em que a gente não tem absolutamente nada de fixo e estável, tá? Eu entendo muito essa perspectiva da lista de alimentos proibidos, o número de calorias, o número de carboidratos. E há sim quem precise dessa estabilidade para conseguir prosseguir. Mas eu sempre passo essas listas dizendo não, esta não é a verdade absoluta do universo. Se tu quebrar um pouquinho, ai, eu me lembro que eu dei uma receita que ia no Natal que ia uma laranja no molho. Ai, meu Deus, eu levei tanta crítica. Só que, olha só, a lista de alimentos do doutor Eric Westman, que eu acho que ele é o principal médico de dieta cetogênica no mundo, tem várias frutas e aí, como é que fica? Tá lá nos alimentos de vez em quando. É claro! De vez em quando. Alguém falou pra limpar a laranjeira? Não! Então, é tudo varia, tudo varia muito da resposta do corpo. E tu sabe que eu vou dizer o seguinte, a medição de corpos cetônicos, eu acho ela interessantíssima, mas mais pra evitar que as pessoas pirem com corpos cetônicos altíssimos, que acaba tirando elas do eixo mental e gerando excesso de energia do que por ai, não estou emagrecendo, e agora? Não, pelo contrário, porque corpos cetônicos muito elevados, pra quem não tem transtornos neurológicos, quase que inevitavelmente vai levar a insônia, aceleração, ansiedade, excesso de estresse, que aí te tira de cetose, aí fica todo mundo louco. Então, é muito engraçado isso, tu acaba trabalhando mais pra relaxar as pessoas do que pra entrar, é só ovo, é só carne, não, pelo amor de Deus, gente, vamos dar risada, vamos dar risada, por favor. Com certeza. E uma coisa que eu fiquei curioso, até porque muitas leitoras perguntam pra gente, é com relação a fazer uma dieta low carb, principalmente no caso da cetogênica, durante a gestação e durante a lactação. E você continuou seguindo essa estratégia alimentar nesses períodos? Não. E tu sabe que eu não faria isso com ninguém. Opinião pessoal, tá? É importante sempre dizer um disclaimer aqui, não vem de estudo científico. Mas, eu acho que nada que não está 100% garantido pela ciência, eu faria com grávidas e lactantes, sabe? Então, eu segui na palio, eu segui na palio e eu não indicaria cetogênica neste período. Eu acho que é muita, a gente ainda não tem certeza do que acontece no organismo. É uma visão de mãe, coração de mãe falando, sabe? E como o nenê te suga muito nutriente e a gente sabe, né, meninos, que as, desculpa meninos, não, vocês são os homens, mas é uma forma carinhosa de falar. A gente sabe que um dos principais problemas da cetogênica é justamente essa perda de minerais que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E numa, olha, eu que fui mãe, eu sinto que infinitas vezes nessa vida é incrível a importância de uma alimentação muito controlada e do sono. Eu não correria riscos de insônia nessa época, que é uma das características de uma cetogênica mal formulada, a insônia, e também a deficiência nutricional, que também é uma característica de uma cetogênica mal formulada. Como aqui no Brasil, médicos cetogênicos não estão à disposição de toda a população e vai demorar um tempo, eu não recomendaria para essas mulheres. Eu iria com uma boa, páreo, o mais orgânico e natureba possível e com uma quantidade mais reduzida de frutas e deu, assim, mas com essa abordagem mais natureba do que preocupação com carboidratos. se for uma mamãe diabética e sim, tirar as frutas, mas seguir com os legumes e coisa e tal. Com certeza, com certeza não é uma fruta aqui e ali, uns legumes um pouco mais ricos em amido, que vão fazer mal para a mulher na gravidez, né? Geralmente, a mulher que acaba consumindo em excesso na gravidez, ganhando peso em excesso, pode até acabar ocorrendo algum tipo de diabetes gestacional, não é porque ela comeu muita batata ou mandioquinha, é porque comeu refrigerante, doce, a cada duas horas, porque tem que comer por dois e fica até aquela frase engraçada que um colega meu gosta de dizer, sim, tem que comer por dois, mas os dois é uma mulher e um bebê e não dois pedreiros. Então, acho que tudo isso acaba entrando na hora de fazer essas escolhas na gravidez, gostei bastante do seu posicionamento. Adorei os dois pedreiros. Tá, mas, ô, vocês são homens, vocês não podem falar porque tem a questão psicológica por trás, gente. Então, assim, ó, para ajudar as mamães, tem que ter um bom marido aí do lado, ajudando a situação, tá? Uma boa vovó, um bom marido, porque é fogo, gente. Dói pra caramba, pesa, a mulher tem que, hoje em dia, tem que seguir trabalhando até o último dia com aquele, olha, a gente sente como um pedreiro, tá? Aqui dentro, porque é um peso gigantesco aquela criança. Então, eu entendo que às vezes vem, mas como é, né, um pouquinho, não é, como eu posso te dizer, eu acho que quando a gente larga de mão, é uma tenuilhinha entre, eu vou comer um chocolatinho hoje, porque eu tô um pouco deprimida, e do tipo, olha, já que eu comi o chocolate hoje, dane-se. Então, é mais a perspectiva dessa mãe de cuidado e também não entrar na apiração do, eu não posso, porque eu estou com um, porque gera estresse. E eu acredito, vocês sabem, não sei se vocês sabem disso, mas a minha base ali não é privar as pessoas e o foco na insulina e sim o foco no cortisol. E uma grávida estressada, não, eu acho que faz, o mal é pior do que o próprio carboidrato. Então, é ter um equilíbrio, ter muita base, muito apoio da família nesse momento e muito descanso e equilíbrio e mais nesse sentido. Por isso essa linha Natureba, porque ela te conecta com as coisas e também te relaxa enquanto cuida da alimentação também. É difícil para as mulheres, sabe? É difícil. É bem difícil. É, eu só posso imaginar mesmo, a gente fala essas brincadeiras, igual a gente mencionou agora do pedreiro e tal, mas para dar uma referência, porque se não, muitas pessoas acreditam que tem que comer mais, que tem um gasto elevado a mais, uma demanda maior por nutrientes mesmo na gravidez, é só para lembrar que as nutrientes não precisam vir de açúcar, refrigerante, doce e tal, mas é claro que a gente nem consegue imaginar como que é de estar gerando uma vida e gestando, então a gente está aqui mesmo para ouvir a sua posição sobre todos esses assuntos. É, batata doce, batata baroa, beterraba, maravilha, é isso mesmo, é bem o que tu falou. Oi, Ju, e agora que a gente já entendeu um pouco da sua história de como você segue a cetogênica no dia a dia, a gente queria saber de onde que veio a ideia e a motivação de criar um blog sobre esse assunto. Ai, gente, surgiu quando a cetogênica começou a melhorar a questão mental mesmo, foi, porque sempre foi a minha grande busca de vida, eu nunca, sabe, quando a gente não se sente bom o suficiente para ajudar as pessoas, a crise do especialista, né, aqui em casa eu e meu marido a gente sofre disso. Então, como eu venho desse passado de muita destruição, muita droga, bulimia, anorexia e tal, e sempre foi um sonho meu ajudar pessoas com vícios, depressão, compulsão, essas coisas assim, mas eu nunca me sentia digna o suficiente para ajudar. E quando eu descobri a cetogênica e rapidamente as coisas me ajudaram de uma forma muito potente, eu falei, tá, ok, eu posso não ser um bom ser humano, olha a louca, a humildade da criatura que chega a atender para uma patologia, assim, eu não sou boa o suficiente para ajudar as pessoas, mas a cetogênica é. Foi mais ou menos essa linha de raciocínio. E aí eu não, então eu vou escrever sobre cetogênica. Só que aí eu comecei, ai, olha só, eu também posso ajudar as pessoas junto com isso. E aí nisso eu comecei junto com o site a colocar algumas ideias minhas e agregar, porque o site vocês vão olhar lá no início, ele é bem mais técnico. Então era muita coisa que eu estudava, estudava, estudava e trazia para o site. Hoje em dia, já com um corpo de pessoas ali, vamos colocar algumas dezenas de pessoas com as quais eu trabalhei, eu já começo e com a minha experiência pessoal, eu já comecei a colocar algumas pitadas minhas, tirar esse véu de falsa humildade que na realidade é uma baixa autoestima que eu estou trabalhando e tipo, não, eu também posso agregar algumas visões minhas e trajetórias pessoais e também estudos de outras áreas com relação a isso. Então, o site é importante salientar, ele é uma coisa orgânica, todo mundo, no YouTube, tu começa um canal falando de X, quando tu vê, tu está em YZ junto, então o site começa estritamente cetogênica, hoje em dia, cetogênica é alguma coisa de saúde ancestral, sabedoria ancestral e sabe-se lá onde que ele vai parar, provavelmente agregando cada vez mais conhecimentos ligados a, tipo, tudo que a gente aprendeu enquanto civilização e humanidade há mais de 3 mil anos para trás, mais ou menos isso que é a minha linha de estudo e o foco realmente é ajudar as pessoas a uma palavra que eu uso muito que é aterrar, que é o que? Encontrar esse chão de novo nesse mundo muito sem sentido. Por que a cetogênica? Porque quando a gente entra nessa alimentação industrializada cheia de açúcar cheia de carboidrato ruim a cetogênica ela é eu gosto de dizer que ela é uma martelada nisso porque uma coisa é tu ir mudando gradativamente sentindo os efeitos aos poucos a cetogênica é uma martelada nisso não tem muito a ver com low carb páreo ah, mas eu tô na low carb vem me ajudando mas a cetogênica é completamente diferente então tu vai tu entra com aquela martelada na pessoa opa aí a mente centra rapidamente chega é muito lindo tu ver o estudo das pessoas na cetogênica é incrível quem eu atendo assim a pessoa já chega com um phd em cetogênica e são alguns ajustes e geralmente esse trabalho de equilibrar menos calma calma menos corpos cetônicos menos ansiedade menos velocidade mas com muito conhecimento é uma sede por conhecimento muito linda como eu trabalho com internet há muitos anos e a gente tá sempre ali estudando os google trends tinha algo que eu peraí não tá fechando o Brasil que adora importar ondas norte-americanas viva suplementação viva a cetogênica tava ali paradinha quietinha a gente tinha alguns poucos canais no youtube falando disso de uma forma não tão formal e aí tinha no instagram que eu tenho essa raiva com o insta que fica tudo perdido lá dentro né eu tá e cadê o site de dieta cetogênica que a gente tinha incontáveis nos estados unidos e não tinha aqui e como eu trabalho gerenciando múltiplos sites eu bom então eu vou fazer o meu site que é o meu único site que é só meu seria esse pra quê pra ter essas coisas organizadas pras pessoas pra indexar no google pra quem procura de uma forma como uma pesquisa mesmo e aí surgiu o site com não não era e não é ainda um objetivo exclusivo e não será de emagrecimento tanto que vocês vão ver que no meu site a indicação de gorduras ela é muito maior do que pra quem quer perder 50 quilos no mês aquela coisa a cetogênica de grupos de emagrecimento né o meu site tem uma outra diretriz então aí nisso abri o site pra ajudar mais as pessoas com bipolaridade depressão fadiga crônica ou adrenal ou o que for e aí eu tô procurando porque a verdade é difícil fazer um site só sobre cetogênica porque ela muda muito de acordo com o que a pessoa tá procurando pra emagrecimento é uma coisa pra bipolaridade a outra pessoas com problema de fígado vai ser uma coisa com diabetes a outra tanto não tem como ter teria que ter vários sites várias abas pra diferentes doenças assim então a gente faz o que a gente pode sabe faz o melhor que pode com certeza Ju e você mencionou que tem várias variações né dependendo do objetivo que se pretende desde composição corporal até tratamentos de condições neurológicas dentre outras que tipos de diferenças principais a gente pode apontar assim rapidamente entre essas diversas dietas cetogênicas que a gente vê por aí porque talvez pra maioria das pessoas sempre ouve falar em a dieta cetogênica e não tem uma diferenciação entre a terapêutica e a que você você vê as pessoas seguindo pra emagrecimento por exemplo ah bem legal isso é bem importante de falar e eu não vejo muito essa discussão no Brasil ainda olha só a principal principal diferença pra ser mais breve são as gorduras então quanto de gordura deve-se comer na cetogênica ai 70% deve ser gordura aquelas pessoas tomando xícaras de manteiga não não se tu quer emagrecer não é por aí o caminho e nem se tu não quer emagrecer as gorduras em excesso elas são muito mais pra um equilíbrio com relação a esses déficits neurológico cognitivo até porque se tu tem uma mente estável e tu fica te atolando de gordura que é uma fonte de energia principalmente de cadeia média os MCTs né tu vai ter muita energia por que que a gente vai ter a dieta do MCT pra epilepsia por exemplo justamente pra equilibrar o cérebro que tem um cérebro que tem uma deficiência que tem vamos dizer uma deficiência neurológica se tu não tem uma deficiência neurológica e tu está suplementando com um monte de MCT o que que vai acontecer tu vai ter um excesso de energia e daí dá por isso que eu mudei lá a minha opinião sobre o Bulletproof Coffee por exemplo porque eu estava vendo um monte de gente eu não estou mais dormindo eu estou enlouquecido aqui não consigo mais focar e daí faz que nem isso backfire vira o oposto daquilo que tu queria então em dietas pra emagrecimento o consumo de gordura ele é basicamente o mesmo da palio tu só vai tirar carboidrato porque a verdade da cetose é tirar carboidrato a cetogênica terapêutica sim tu vai colocar mais gorduras mas mesmo assim quais gorduras geralmente os MCTs tá mas daí tu tem um problema com gordura saturada então é difícil o azeite de oliva então pra cozinhar porque tu vai conversar com as pessoas é gordura saturada gordura saturada gordura saturada muita tranquilidade da gordura saturada então às vezes cozinha com azeite de oliva às vezes cozinha com manteiga às vezes com banho mas daí come menos carne e tu vai jogando pra não ser uma martelada de gordura saturada então em termos gerais a grande diferença é a quantidade de gordura pra quem tá querendo emagrecer nossa eu corto bastante as gorduras das pessoas assim e aí o que que acontece fica todo mundo frustrado porque o número de corpos cetônicos cai ai mas eu não tô emagrecendo não nada a ver o número de corpos cetônicos pra emagrecer não vai ser ai eu tenho 3 tenho 2 tô emagrecendo menos eu tenho 2 não os benefícios mentais e cognitivos reguladores dos processos sim mas emagrecimento a gente sabe 0,5 a 1 a partir disso é muito bonito tu vê pessoas com bipolaridade isso a gente sabe não tem estudo científico é tudo por relato e benefícios mentais e cognitivos os médicos mesmos colocam a partir de 2 3 pra isso tu vai ter que suplementar com gordura não tem o que fazer só que a gordura engorda e daí tu fica naquela naquela faca de 2 gumes então tu acaba fazendo se a pessoa tem diversos problemas um tratamento de diversas fases em que tu vai ter a gordura pra regulação desses mecanismos tu vai ter a retirada de gordura pra emagrecimento quais gorduras tu vai usar tudo isso tem que ser trabalhado mas em termos gerais pra resumir é isso que emagrecer é gordura normal como se tu sem medo é só não ter medo é cozinhar sem medo mas não tem acrescentar gordurinha no café não tem isso agora se tu tá procurando uma regulação comportamental que eu não gosto muito de patologias mentais porque muitas vezes é só uma questão comportamental mesmo sabe hormonal alguma coisa assim então um pouco mais de gorduras pra dar mais energia alguma coisa assim pra te atingir ali corpos cetônicos de 1,5 2 agora se tu tem epilepsia e coisas bem mais graves uma bipolaridade mais grave aí por favor procura teu médico tem que ser um médico gente porque daí tu vai precisar de corpos cetônicos acima de 3 e pra isso os pratos tem que ser muito inteligentes porque pensa só os vegetais os carboidratos que tu vai ter que comer são bem reduzidos tu vai ter que ter suplementação não tem o que fazer e isso só um médico pra te ajudar tem que ter muita responsabilidade é isso perfeito Ju a gente acredita bem nisso tudo que você falou também nisso que quando você tem condições mais graves com certeza ter um médico é super importante a gente sempre gosta de destacar isso até nos nossos textos nossos podcasts e Ju você como mulher poderia dar uma visão um pouco melhor nesse tópico que a gente que seria a questão da TPM como que fica isso porque como que fica isso durante a dieta cetogênica porque tem muita mulher que tem uma tendência maior a comer doces pessoas que não seguem a dieta cetogênica tem uma tendência maior a comer doces durante o período de TPM e como que fica essa questão durante a dieta cetogênica também vem essa vontade maior de doces ou ela dá uma atenuada Ah, então é bem interessante essa pergunta porque não existe uma resposta única a gente vai ter relato de absolutamente tudo e eu até sugiro pra quem quer se divertir e fala inglês tem um grupo no Facebook que eu acompanho que é muito engraçado que se chama Women on Keto mulheres na cetogênica e tu vai ver de absolutamente tudo ali e as mulheres elas chamam a TPM nos primeiros meses de Keto é aí que a gente vai ter uma ideia de quanto tempo pra adaptar os primeiros meses de cetogênica a semana do tubarão Shark Week que é o que? A TPM piora muito e nunca vou esquecer do relato da moça contando que o marido fecha a porta quando ela tá em TPM e ele abre de cantinho toca chocolates lá pra dentro e frecha e tranca porque ela fica louca completamente louca e olha a grande parte dos relatos é que na semana nos meses iniciais de cetogênica desregula mais do que regula então quantos meses olha vamos botar eu gosto muito de brincar que três meses pra regular o sistema mais três meses pra regular a parte feminina mais ou menos meio ano cinco meses seis meses pra que tu possa dizer que tu tá regulada ou não a questão comportamental provavelmente vai agravar um pouco no início qual é a dica é ler a entrevista com a Janaína Coney lá no site no revoluçãoquieto.com vai ter a entrevista com a Janaína que é endocrinologista e pode falar muito melhor do que eu eu falo em nome das mulheres do grupo a situação é a seguinte come mais carboidrato nesses dez dias anteriores não não é pra comer mais o que 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 se copam não não é pra eu vou comer um pão e depois vou comer carne o dia inteiro não carboidratos no sentido linhaça chia nozes castanha leite de amêndoa esses carboidratos que são cetogênicos aumentar eles nesses períodos de intensa ansiedade porque o corpo está pedindo isso ouça o corpo e faça isso há muitas médicos nos Estados Unidos que fazem a cetogênica cíclica para mulheres pregando que nesta fase entre ovulação e TPM não seria possível ficar sem ficar em cetose mas é questionável é questionável pode ser que para algumas mulheres sim para outras não isso aí é de se analisar em longo prazo ao longo desses meses se não piorou a situação não melhorou aliás é de se pensar numa cetose cíclica sim agora o que eu diria de coração para as mulheres gente não precisa estar na cetogênica para se curar de todos os males por que que eu digo isso porque eu vejo gente parando de menstruar gente piorando perdendo cabelo meninos as pessoas perdendo cabelo e precisa estar na cetogênica pelo amor de Deus saia da cetose imediatamente se não está menstruando e perdendo cabelos porque grave deficiência nutricional agora também é importante dizer não não estou em grave deficiência nutricional mas eu estou dando umas piradinhas a mais neste período espera um pouco estou menstruando a mais menstruei duas vezes no mês a hiperfertilidade da keto que a gente chama tomem cuidado eu uso pílula tomem cuidado nesse período de adaptação esses primeiros seis meses porque a quantidade de relatos de mulheres que toma pílula entra na cetogênica tomando pílula e engravida mesmo assim é significativa então tomem cuidado a gente fica muito fértil então pode menstruar mais de uma vez pode ficar mais fértil do que a pílula desejaria que tu tivesse então desregula bastante nesses meses iniciais então ter cautela nesse período ouvir o corpo e se começar a ter deficiências graves por favor parem com a cetogênica e fiquem numa low carb e voltem para a cetogênica nesses 15 dias iniciais do mês ou não voltem e fiquem numa low carb mais restrita os benefícios também vão ser vários gente pelo amor de Deus é isso que eu tenho para dizer para as mulheres perfeito Ju acho que foi ótimas foram ótimas colocações passou aí uma experiência tanto a sua quanto a de outras mulheres que você já teve o relato é super bacana porque a gente não pode passar esse tipo de experiência a gente tem alguns relatos mas não temos a experiência e com certeza vai complementar muito porque sempre é uma dúvida bem recorrente nas mídias sociais no e-mail nos comentários do site então muito obrigado por essa visão não capaz a única verdade se eu tivesse respondendo para as leitoras de vocês eu diria assim a verdade da TPM nos primeiros seis meses de cetogênica é que ninguém sabe o que vai acontecer cada corpo é um corpo agora pode menstruar mais pode não menstruar se ficar dois três não três quatro meses sem menstruar já vai para o médico porque não não é bom agora não menstruei um mês aguarda o próximo menstruei mais de uma vez é normal fiquei mais maluquinha do que o normal é normal perdi libido é normal estou subindo pelas paredes penso no meu marido 24 horas também é normal e para os homens também isso é legal de vocês falarem meninos porque isso vocês podem falar e eu não e tu sabe que os meus clientes homens e olha eles ficam com vergonha de falar que na cetogênica é aquela loucura né meninos a vontade de ter uma namorada digamos assim em termos bem bonitos o tempo inteiro porque a libido fica incontrolável para os homens então é um assunto bem interessante colocar também que eu não tenho respaldo aí para falar mas as mulheres também têm isso ou perde libido ou aumenta libido ou seja mexe muito com o sistema e tudo pode acontecer aguardar esses seis meses iniciais para o corpo estabilizar bastante sabendo que se tiver coisas graves como perda de cabelo quebra de unha insônia fraqueza muscular opa sinal vermelho sinal amarelo sinal amarelo tá é só isso ah perfeito Gil bastantes colocações bastantes considerações acho que realmente a gente nunca pode parar de ouvir o nosso corpo né que ele está dando sinais o tempo todo e ao mesmo tempo não é para se desesperar com qualquer pequena alteração além de elas serem normais no dia a dia terem vários fatores envolvidos além da mudança dietética né uma semana mais estressante uma noite mal dormida aqui ou ali também temos que entender que ele cada vez que você muda alguma coisa de impacto na sua vida talvez leve um tempinho para o corpo se ajustar mas também não é nunca para ignorar ele e ficar se empurrando contra a parede quando tiver vários sinais de que está tudo errado igual você mencionou de cair cabelo perder o libido não menstruar meses bom talvez algo de errado não esteja certo como se diz por aí e chegando aqui na nossa parte final da entrevista você mencionou vários assuntos interessantes e algumas prioridades que você toma na sua vida inclusive o controle do cortisol essa questão do estresse que outros hábitos saudáveis além da alimentação você adota no seu dia a dia ah então não é bom eu considero a vida e todo mundo deveria isso são verdades universais e ancestrais assim que a gente perdeu ao longo desses milhares de anos em que a gente ficou preso à visão e ao paladar é incrível a gente se alimenta através dos seis sentidos seis eu coloco porque a gente ainda tem o sentido espiritual junto que não precisa ser religioso mas um contato com a natureza seja o que for seis sentidos então o que tu coloca na tua pele o que tu fala o que tu ouve o que tu lê o toque quem te toca tudo isso te alimenta da mesma forma ai que coisa mais mística vagacena que essa guria tá dizendo não isso é incrivelmente poderoso e se a gente parasse pra pensar fizesse uma reflexão um pouco breve sobre como a alimentação ancestral nos modifica a saúde e visse o respeito que esses ancestrais tinham pela alimentação local pela sazonalidade dos alimentos e principalmente principalmente pelo respeito aos horários do dia esse pra mim olha com todo respeito a nutrição mas o sono é a chave de tudo me pergunta que horas eu durmo e que horas eu acordo porque eu deito ali pelas nove durmo as nove e meia e acordo entre cinco e meia e seis sendo que eu não tenho horário pra trabalhar como boa freelancer mas eu acordo esse horário pra fazer yoga enquanto as meninas estão dormindo e também pra ir ali no jardim e ver o nascer do sol essa coisa toda como eu fui uma criança muito urbana filha de Atari assim e eu fui comer um legume pela primeira vez acho que eu tinha 20 anos assim e tanto que eu tenho miopia porque eu fui uma criança criada dentro de apartamento não tomava sol e é horrível assim essa descoberta dos outros sentidos gente eu não sei dizer pra vocês qual deles é o mais poderoso porque eu saio da keto entro na keto saio de cetogênica entro em cetogênica não sei o que e os outros sentidos essa alimentação ancestral dos outros sentidos ela me mantém firme e forte da mesma maneira mas eu levo aquilo que os cheiros os aromas os óleos essenciais que eu uso na minha pele eu não uso hidratante eu uso óleo eu faço massagem pra dormir os cheiros do meu quarto do meu espaço de yoga pisar na terra todos os dias o que me toca as pessoas que me tocam eu só ando com as pessoas que eu amo me fazem bem os sons que eu ouço eu tô cada vez menos ouvindo televisão rádio não trânsito essa loucurada do cotidiano me libertando disso tudo cada vez mais então e ouvindo o que os meus professores de cultura ancestral tem a me dizer ao longo desses milhares de anos eu estudo as frequências dos sons nossa porque não tem fim se tu começa a estudar e te apaixonar mas por que que esse tipo de alimentação faz essa transformação no corpo por que que acordar cedo e dormir cedo faz essa transformação no corpo e tu começa mas onde é que para isso até onde vai tudo isso é essa minha sede de conhecimento tá mas o que que essa vida ancestral qual é o poder dessa vida ancestral não tem fim não tem fim e é muito lindo e mágico tu ir não é mágico porque assim é só respeitar o corpo humano da maneira pela qual ele se formou ao longo desses anos milhares de anos todos então tudo nos atinge tudo nos afeta o excesso de informação o excesso de poluição o excesso de químico de infinitas formas não é só o agrotóxico não é só o produto na caixinha é a briga com o marido é a discussão é falar mal é pensar mal todas essas situações têm que ser abordadas e olha eu vou dizer pra vocês que quando eu coloco nos meus planos que eu indico pras pessoas eu coloco exercício de respiração eu coloco pé no chão e olha essas pessoas começam a dormir de novo porque é isso mesmo gente a nutrição é linda e ela abarca infinitas coisas na vida não é só o alimento essa é a minha mensagem de alimentação ancestral em todos os sentidos não só o que entra pela boca perfeito Ju caramba acho que de todos nossos convidados você foi a que respondeu de forma mais completa essa de outros hábitos saudáveis que tem na vida realmente bastante coisa em todas as áreas praticamente e um ponto em comum é a questão do sono acho que a maioria das pessoas que se importam com a saúde acaba percebendo mais cedo ou mais tarde que o sono é realmente muito importante pra tudo na vida e agora pra finalizar Ju a gente gostaria que você deixasse as suas mídias sociais onde quem tá ouvindo a gente até aqui pode te acompanhar mais ver seus posts e saber mais sobre você ah nem vou indicar as mídias sociais eu vou indicar o site e lá no site a pessoa encontra que grave o site que fica mais fácil que é www.revolucal né porque não tem cedilha nem tio na internet então revolução sem cedilha e sem tio revolução quieto com k ponto com ponto br então revolução quieto ponto com ponto br ela vai encontrar me encontrar e encontrar as mídias sociais por lá show Ju muito obrigado pela presença novamente a gente adorou contar com com você aqui trazendo um pouco da experiência das trincheiras né também a experiência em primeira pessoa desse estilo alimentar e também dos estudos tudo que você tem pesquisado e implementado na sua vida e ajudado as outras pessoas a implementarem também por isso nosso muito obrigado novamente por ter participado do nosso podcast ai obrigada meninos e parabéns pelo trabalho que a gente tinha falado antes eu me repito pros leitores e público audiência o carinho que esses dois tem com o conteúdo é incrível gente que leva muitas horas pra fazer cada coisinha bem feita diagramada pensada sem erros em português tudo editado tenha um carinho por eles pela seriedade deles e aqui da minha parte agora vocês ganham uma amiga antes vocês tinham uma leitora agora vocês tem uma amiga sempre que precisarem de uma mão tô aqui pra vocês e pra ajudar no que precisar tá bom pra toda a audiência de vocês também podem me buscar o que precisarem ah que lindo muito obrigado a gente fica super feliz com os elogios e com as suas palavras gentis brigadão Ju obrigada um beijo pra vocês um beijo Ju e a gente também queria aproveitar pra agradecer a todo mundo que nos escutou até aqui toda a nossa audiência esperamos que você tenha gostado desse episódio e se gostou então você pode seguir a gente lá no SoundCloud seguir a gente lá no iTunes pode seguir a gente lá no Spotify e porque todas as segundas-feiras saem episódios novos como esse então pessoal muito obrigado sigam a gente sigam a Ju e a gente se fala na segunda-feira que vem um forte abraço do Sr. Tanquinho do Sr. Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb o que é a loja Tudo Low Carb é basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos então é muito legal porque eles têm ótimos preços todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes inclusive eles quiseram dar um presente muito bacana para você é o seguinte você vai na loja online você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará amêndoas nozes queijos chips de parmesão adoçantes como elitritol e xilitol lanchinhos práticos macarrão com jaque cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora quando você estiver indo pagar você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde que você está novos se inscrever e aí o que você está e aí o que você está